Há poucas semanas, a Itália tem um novo primeiro-ministro conservador. Eu sou a Giorgia! Giorgia Meloni. E nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre as propostas da primeira presidente do Conselho Mulher aqui da Itália. O sistema político italiano é o parlamentarismo e isso significa que nós não temos eleições diretas para presidente do país. A gente vota aqui em parlamentares, os quais fazem parte de coalizões seja de centro-esquerda, de centro-direita ou até mesmo partidos independentes. E quem ganhou as eleições neste ano foi toda a coalizão de centro-direita com a maioria absoluta dos votos para a Giorgia Meloni com o seu partido Fratelli d'Itália, que significa Irmãos da Itália. E para vocês terem uma ideia, só o partido dela conseguiu praticamente a mesma quantidade de votos que toda a coalizão de centro-esquerda aqui da Itália. O plano de governo completo tem 25 tópicos de atuação e entre eles estão saúde, aposentadoria, educação, cultura e vários outros. Mas os três pilares fundamentais para todo centro-direita e que estão sendo foco total no momento, quem mora aqui já pode perceber isso, são a liberdade individual, a economia e a imigração. E esse terceiro ponto preocupa bastante vocês, mas vocês já vão entender do que se trata esse combate à imigração. O primeiro ponto importante para a direita italiana era garantir a total liberdade individual que tanto foi questionada pelos italianos, principalmente na gestão da pandemia. A Itália é um dos países que mais teve restrições, que teve mais discriminação de não vacinados e de limitação de direitos como a possibilidade de trabalhar. O governo Meloni já começou autorizando a volta ao trabalho de mais de 3 mil médicos e enfermeiros que estavam suspensos até dezembro por não terem tomado a vacina ou não terem todo o ciclo completo, que atualmente é de quatro doses. O segundo ponto, sempre relacionado às liberdades individuais, é impedir o controle digital em massa ou qualquer outro mecanismo de controle da população, o que eles mesmo definem nas propostas de governo como um modelo chinês. Isso significa zero censura, seja da mídia ou das redes sociais ou qualquer outro tipo de veículo de comunicação e também a livre manifestação e livre questionamento. E o terceiro ponto, que também faz parte da liberdade individual, que é garantir o cumprimento dos direitos civis e sociais e das leis contra qualquer tipo de discriminação, seja por religião, por opção sexual, por nacionalidade ou qualquer outro tipo de discriminação. Abro aspas para o que eles mesmo escrevem nas propostas, que é máxima intransigência contra qualquer tipo de antissemitismo e racismo. Ao contrário do que alguns questionaram sobre os atuais direitos de união civil de casais homossexuais ou da lei sobre o aborto, não haverá nenhuma modificação das leis que já existem na Itália. Retirar direitos de cidadãos iria contra todos aqueles princípios que a gente falou anteriormente, então não faria sentido. As leis e os direitos, tanto dos casais homossexuais de terem uma união civil como das mulheres de praticarem o aborto serão garantidas. Scusi, vou cambiar a 194 ou não? Porque esta é a sostanza, invece, de... Não, exatamente. Não voglio modificar... Vediamo se riusciamo a farci capire. Porque é italiano, ok? Não voglio abolir a lei 194 sul aborto. Non, non voglio modificare la legge 194 sul aborto. Voglio applicare, do eu não aplicare, applicare interamente la legge 194 sul aborto, que significa, anche tutta la parte que riguarda o tema da prevenção, que não significa togliere diritti, mas aggiungere diritti. Cioè, se existe uma dona que se esiste de abortir, porque retiene de não haver unha alternativa, mas vorrebbe haver unha alternativa, por exemplo, chi abortisce per ragioni economiche. Ma vorrebbe avere unha alternativa, vorrei darle quell'alternativa. Questo é togliere diritti ou é dare diritti? Porque eu continuo a dire, leggo tutte queste presunte femministe, porque poi molte in realtà sono, la pensam de maneira diversa, mas tutte queste que dicono non votate la Meloni toglierá diritti alle donne. Esattamente quali sono i diritti que vorrei togliere? Il diritto a cosa? Diritto all aborto? No. Diritto al divorcio? No. Il diritto a lavorare? Non credo proprio. É stata chiara. Non c'è un lavorone su questo. Segundo tópico de atuação e que está gerando muita dúvida, principalmente entre cidadãos italo-brasileiros que ainda não fizeram o reconhecimento da sua cidadania italiana, que é a imigração. Deixa eu te explicar uma coisa. O iu sanguinis não é uma coisa recente. É um princípio que existe há 30 anos na Itália, onde é italiano todo cidadão descendente de italiano sem qualquer limite de geração. E a alteração disso nunca foi pauta em nenhum partido nem de direita nem de esquerda. Isso nunca vai mudar. E o sanguinis significa que você, cidadão, filho de italiano, ou neto de italiano, ou bisneto de italiano, tem direito a sua cidadania italiana sem limite de geração. Filho de italiano é italiano. E se por acaso você ouviu a informação de que os descendentes de italianos não vão mais poder requerer a cidadania ou terão o processo dificultado com esse novo governo, você pode ficar tranquilo e deletar essa informação da sua cabeça, porque não é verdade. As pautas de imigração de todo centro-direita não são sobre limitar ou dificultar a imigração legítima, principalmente se se trata de cidadãos descendentes de italianos ou até mesmo quem tem direito a residir legalmente no país através de visto, seja de trabalho, de estudos ou por motivos familiares, o que não será tolerado e que está sendo combatido por parte do novo governo é a imigração ilegal e clandestina e nisso não há nenhuma tolerância por parte deles. Entre as ações econômicas para favorecer a população estão o fornecimento mínimo de energia e de gás mesmo em casos de inadimplência. Isso hoje só acontece com a água porque a gente tem um valor mínimo tutelado por lei que a gente pode utilizar mesmo se não pagar a conta e nesse período onde os valores das contas estão nas alturas é importante que tenha um valor mínimo garantido por lei para cada cidadão mesmo em caso de não pagamento e sempre com relação às contas já está sendo aplicado um desconto nos impostos para reduzir o valor dos boletos. Também estão previstas algumas mudanças fiscais que vão facilitar pequenos e médios empreendedores e desburocratizar e inclusive reduzir impostos para novas pessoas jurídicas ou seja para quem está abrindo uma empresa agora ou começando a trabalhar por conta própria. E outra medida que já foi aprovada então é oficial é que a partir de janeiro de 2023 já está chegando todos os aposentados independente do valor da aposentadoria receberão um aumento de 7,3% para cobrir o aumento da inflação e não é uma medida provisória é um aumento definitivo de 7,3% não são só os aposentados que terão um aumento mas também os funcionários nesse caso não será um aumento do salário e sim uma redução da porcentagem de imposto tanto para o empregador que paga taxas altíssimas para ter você como funcionário como para o funcionário taxas que ele paga por conta própria e descontadas diretamente da folha de pagamento mas isso ainda está em fase de aprovação e não tem nenhuma nota oficial sobre eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais informativo sobre as propostas do novo governo da Itália porque que a gente goste ou não esse será o governo que teremos pelos próximos anos então se você gostou do vídeo não vai embora sem deixar o seu joinha comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida em alguns desses tópicos ou se você discorda de algum deles e por que não tem problema algum desde que sejamos todos respeitosos e educados nos comentários se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve aí no botãozinho vermelho para ficar sempre atualizado sobre as notícias e a vida na Itália noite salutiama um abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau